Eu fico pensando como seria se você mudasse a nossa vida, nossos grupos de WhatsApp, quadro, me manda um áudio. Você pode falar, por favor, pra eu usar com a minha família, com os meus familiares, dos quais os mundos eu nem falo mais? Que isso, papai? Que foto foi essa? Aqui é grupo de família. Que isso, papai? Que foto foi essa? Aqui é grupo de família. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade. Boa, hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade. Para de mandar corrente, porra. Não precisa falar porra se quiser, não. Só para de mandar corrente. Para de mandar corrente, cacete. E agora falou que ia dormir, mas tá online às duas da manhã. Falou que ia dormir, mas tá online até duas da manhã, né? É, é isso que eu vivo. Safadinha. É, é isso que eu vivo, é isso que eu vivo, mas amo tanto que não tenho forças. Você trabalhou no canal 100, onde narrava futebol. Nunca te chamaram para ser narrador de futebol mesmo? Não, nunca, não. Você daria uma ótima locutora, sabia, de futebol. Mas é que eu não entendo de futebol, eu não sei nada. Mas eu falo rápido, mas eu não entendo o que acontece. Eu acho que foi gol de um lado, eu comemoro replay, taco replay. E eu, é, 2 a 0. E é 1 a 0, porque o replay passou. Eu, na Copa, foi 7 a 5 no Brasil. E o Brasil já feitou só um gol. E eu gostaria também de ter a honra de participar de um telejornal ao seu lado, no quadro Manchete e queríamos ter visto. Boa noite. Boa noite. Estamos ao vivo aqui no jornal com as manchetes que gostaríamos de ter visto. Copa 2014. Seleção Brasileira vira o jogo e vence a Alemanha por 8 a 7. O herói da virada foi Fred, que depois de levar uma bolada, fez o gol da vitória. E Rubens Barrichelle é campeão mundial de Fórmula 1. Hoje não? Hoje sim, hoje sim. Neymar e Bruna casaram-se numa belíssima cerimônia. Economia aquece agora, um real vale cinco dólares. Tata Werneck ganha o Oscar de melhor atriz pelo filme Central do Brasil. Filme que ela nem fez. E Justiça proíbe grupos de WhatsApp. Famílias terão que voltar a brigar pessoalmente. Bruna separou Neymar numa belíssima cerimônia. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. E você se lembra de alguma notícia? Lembro sim. Ah tá. Eu não sei qual é a notícia. Eu também não sei. Você falou lembra de uma notícia. Não, alguma notícia em que você tenha ficado muito emocionado em dar, tenha tido privilégio em dar uma notícia tão importante? Foram milhares. Mas alguma te marcou? Quando morreu o poeta Drummond de Andrade, eu combinei com o operador de som, falei assim, olha, no final você aumenta o ganho aí, não fala nada pra ninguém. Então no final eu li o trecho do poema do Drummond, que no final ele dizia assim, e agora José? Esse foi o Boa Noite. Ai que lindo. E a galera não foi dormir porque esperava o Boa Noite, então agora José ficou... Foi emocionante. O seu Boa Noite, ele marca gerações, ele marca noites, ele marca vidas, porque realmente ele é muito forte e a gente gostaria de muito ver outros tipos de Boa Noite, entonações no quadro 50 tons de Boa Noite. Como é que é um Boa Noite pra um vizinho que você não gosta? Boa Noite. Boladão porque bateram no teu carro. Boa Noite. Feliz, numa festa de Brothers. Boa Noite. Romântico, numa paquerinha, um Boa Noite pra conquistar. Vem cá. Ai meu Deus, obrigada. Boa Noite. Pelo amor de Deus. Amor, daqui eu vou terminar o programa, eu tomar meu chá, dormir, acordar amanhã e um Boa Noite prendendo só uma... Deus, dá-me coragem e esforça, Senhor. Eu acho que você tem encontrado muitas pessoas em crise, não é? É verdade. Não, eu tô bem, eu tô com os 91, mas tá tudo sob controle. Tem razão, tem razão. É problema que eu tenho essa coisa com... Eu já tive tanto problema com cocô que eu tenho esse problema horrível. E você, ainda apresentando o Jornal Nacional, também começou no Fantástico, onde nasceu o clássico quadro do Mr. M, que foi incrível. E eu queria saber, você que inventava aquelas frases, Mr. M, príncipe do sacrilégio, você que inventava aqueles bordões todos? Sim, sim, mas faz tempo que o Mr. M virou um ídolo para o povo. E Jabulani também foi um outro clássico. Jabulani... Foi um meme, né, que eles chamam? Foi. Fala um Tata Werneck, só para eu ter aqui, para acordar de manhã feliz. Tata Werneck. Ai, que delícia! Seu bom dia também é bom, Cid? Faz um bom diazinho para ver se esse bom dia também tem essa força do boa noite. Tem, tem. Comigo eu sempre dou um jeitinho. Bom dia. Bom dia, tá vendo? Também tem, estamos de olho, é um espanto. Você, por exemplo, é um espanto. Mas... Mas fisicamente? Simpática, bonita, inteligente. Ah, senhora! Que achou que fosse de rosto.